Boa vitória, ganhamos, foi luta, então vamos que vamos e é isso aí galera, aqui é vitória, voltamos para o nosso lugar de origem, muito obrigado galera, muito obrigado time, eu vim fazer aqui, fazer uma análise rápida, meio louca, porque ainda estou para entender tudo, mas valeu, obrigado galera, curta, compartilha e se inscreva e vamos aí, galera, o time entrou com três zagueiros, hoje não vou criticar o Léo Condé, não vou, o time do novo horizontinho, não era realmente, ele botou o esquema tático dele, deu certo, muito certo, então estou aqui para parabenizar, que é como eu digo, se é para criticar, critica, se é para parabenizar, tem que parabenizar, parabéns Léo Condé, eu particularmente acho que seu esquema ganhou o jogo, seu esquema ganhou o jogo, você estudou o adversário e está de parabéns, mais uma vez de bola parada, né, maravilha isso, nosso zagueiro Camutanga, nosso zagueiro maravilhoso e é isso aí, gente, a torcida como sempre de parabéns, parabéns, o time jogou muito, muito para o que estamos precisando, né, jogou esse esquema, o zagueiro Iago, é Iago, né, Ian Solto, que Iago, Ian Solto, jogou muito, está de parabéns, Matheusinho, vamos jogar mais um pouquinho de bola, viu meu filho, vamos jogar mais um pouquinho de bola, Matheusinho, é, Ian Solto, rapaz, parabéns, Dudu, para de driblar meu filho, para de driblar, perdeu uma bola, bola, eu estava assistindo, o comentarista estava falando direto, ele não é obediente taticamente, errou umas duas, três bolas, mas vamos parar e analisar para corrigir, porque é um menino bom, e é isso aí, galera, é, o Eric também jogou o que ele estava jogando, quase nada, mas o time, quem ganhou hoje foi o técnico Léo Condé, está de parabéns, e valeu galera, mais uma vez os zagueiros resolveram, obrigado, valeu, e vamos em vitória, agora é quarto, viu, se segura, se segura, que vamos ganhar do esporte, aí partiu para ser campeão, valeu galera, valeu! Tchau, tchau!